Olha, nós que acreditamos em Deus, temos que pedir muito a Ele pelo Rio Grande do Sul O cenário parece um cenário de uma guerra, realmente Os números, ninguém sabe ao certo aí do povo, né? Porque até mesmo as águas não baixaram ainda na sua totalidade Algumas áreas já baixou E a gente se depara com imagens, assim, realmente tristes, arrepiantes, né? Bom, Caxias do Sul tremeu nessa madrugada e continua a tremer também recentemente, nas últimas horas E o que tem deixado os moradores ali apreensivos com o que pode acontecer Então nesse vídeo aqui eu quero trazer isso pra vocês E também já tem uma resposta da Defesa Civil, das autoridades Sobre o que pode estar realmente acontecendo e também os alertas E também existe previsão de mais chuva para o Rio Grande do Sul, gente Então, como eu iniciei o vídeo dizendo, nós que acreditamos em Deus Temos que pedir muito a Ele pra que tenha misericórdia aí do Rio Grande do Sul Pra que, né, possa diminuir essa questão das chuvas, né? Não atingir mais Porque vai demorar muito tempo pra aquelas águas baixarem na sua totalidade E ter um mapa aí do Rio Grande do Sul das áreas afetadas Que é realmente assustador Essa é a verdade Bom, dê o like aí, se inscreve no canal, ative as notificações Compartilhe e deixe um comentário, tá bom? Vamos lá? Deixa eu mostrar na tela aqui E só lembrando, gente Nós demos continuidade aqui na rifa, né? Devido a respeito, é lógico, às pessoas que já compraram Porque senão, pelo momento, a gente não faria Então, tem no link na descrição aqui O link pra você ajudar o povo do Rio Grande do Sul E tem o link da nossa rifa aí Que é um iPhone 15 Pro ou 6000 no Pix, tá bom? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Moradores lá, eles acabaram ficando assustados Por quê? Pensa assim, você tá dormindo na sua casa De repente, na madrugada, começa ali um grande tremor, né? Então, moradores sentem tremor de terra em Caxias do Sul Hipótese de acomodação do solo Então, vamos trazer a informação aqui O que que pode ser, né? A cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Foi afetada por um tremor de terra na madrugada desta segunda-feira Moradores de diversas regiões Deixaram suas casas por medo de desabamento Especialmente nos bairros Madureira, Universitário e no Centro A orientação é Então, preste atenção, pessoal da região aí A orientação é pra evacuar os imóveis Que foi o corpo de bombeiros, né? Que deu Que orientou os moradores a saírem Especialmente em casos de rachaduras em paredes Então, se você tá sentindo tremer muito Você vê a parede, essas coisas É pra deixar imediatamente, gente Autoridades acreditam que o tremor Ou seja, resultado das tempestades que atingiram a região O que pode ter contribuído para a acomodação do solo Essas chuvas já haviam provocado um grave deslizamento de terra na manhã de domingo O que resultou na morte de Luciano, de 49 anos Funcionário da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul Então, o que foi dito pelas autoridades, em resumo É que o subsolo, ele tá, né? Tanta água, tá molhado Foi tanta água, tanta chuva E ele vai se acomodando, né? Então, vai tendo esses tremores por causa do solo Realmente mexendo demais por baixo Então, é por isso que Está sendo dito pras pessoas o quê? Olha, sentiu o tremor Cara, olha tua casa e tal Qualquer, assim, mínima chance de risco ali Você tem que sair imediatamente Bom, eu peguei um tweet aqui muito interessante Porque, assim, eu fiz até um post lá na Rede X E eu marquei o Cabrini e pedi pra todos E eu peço a todos vocês Vocês que estão assistindo esse vídeo Que estão aqui no canal Questiones Eu peço o seguinte Vá na minha Rede X, o antigo Twitter É arroba Renato GBBR Tô lá Eu peço a você que vá nos meus posts e veja o que eu fiz sobre o Cabrini Eu desafiei Um desafio, né? Para o jornalismo investigativo que está morto no Brasil E talvez no mundo Para que o Cabrini faça o quê? Uma reportagem, uma investigação Para saber a realidade da dimensão da tragédia No Rio Grande do Sul E sabermos aproximadamente Quando as águas baixarem, etc O número de vítimas Por que, gente? Porque os números não estão batendo com a realidade do que nós vimos Mas por que é importante saber? Nós precisamos saber a dimensão disso É necessário Olha aqui, eu vi uns dados aqui muito interessantes O Katrina alagou 2.400 quilômetros No Rio Grande do Sul, 3.800 O Katrina, lembra do furacão Katrina? Que foi um desastre O Katrina desabrigou 400 mil pessoas No Rio Grande do Sul, até agora, 618 mil aproximadamente 618 mil O prejuízo do Katrina foi de 125 bilhões de dólares A recuperação levou uma década Então, vamos ver Se esses dados estiverem totalmente corretos Vamos deixar aqui também a dúvida Porque pode ser que seja até bem mais do Katrina, etc Mas são perguntas que devem ser feitas Para que a gente possa tentar buscar Saber a realidade da profundidade Por que dessa destruição? Se você ver vídeos como esses aqui São cenas realmente que parecem saídas de guerra Olha isso, Rio Grande do Sul As águas estão baixando em várias áreas Eu vi uma imagem de uma geladeira em cima de um poste A água cobriu os postes em vários lugares As casas ficaram totalmente submersas Em várias áreas do Rio Grande do Sul Então, aonde é que foi todo mundo que estava ali? Todo mundo realmente saiu? Foram para abrigos? Cadê o povo? Uma massa gigantesca deveria estar ainda mais, acredito, nos abrigos Então, são perguntas que nós devemos fazer Sem acusação aqui, nenhum de lado, nenhum de outro Perguntas Nós queremos saber a dimensão real Disso tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul Até para ter uma estimativa de recuperação De prejuízo Tem que saber, gente Para reconstruir o Rio Grande do Sul Para saber quanto de ajuda vai precisar Vai precisar de parceria com o setor privado Empresários, etc Por isso que é importantíssimo saber a dimensão Você viu aí, a cidade completamente destruída Certo? Bom, tem esse depoimento aqui Antes da defesa Então preste atenção Antes da defesa civil Falar sobre os bombeiros Sobre o acomodamento do solo Mas é um testemunho de pessoa Que está sentindo lá os tremores no Rio Grande do Sul Bom dia, pessoal Atualizando vocês sobre os tremores E as explosões Os estrondos aqui em Caxias do Sul Agora são sete horas A gente até agora há pouco Seguia ouvindo algumas Parece que são explosões, sabe? Um pouco mais distantes Então eu quero pedir para vocês Se vocês puderem me ajudar A marcar a defesa civil do Rio Grande do Sul Aqui Para vir na nossa rua aqui Que é a rua Roque Calage No bairro universitário Porque eles vieram em outros bairros Mas aqui não vieram Eu só vou mostrar para vocês A gente tem esse morro enorme aqui Tem aquela casa Inclusive aqui Você pode ver E são centenas de famílias E a gente não sabe o que fazer A orientação deles é para ficar Aqui E só se a casa tiver rachadura Que é para sair Mas a gente queria uma posição deles Então eu pedi a ajuda de vocês aí Se puderem marcar a defesa civil Para nos ajudar Para ver se eles dão um pulo aqui Tá bom? Não sei A gente está apreensivo Não sei o que vai ser Acho que a gente vai sair de casa agora Vai alugar um Airbnb Enfim Como decidiu o que fazer É realmente Onde ele está ali É uma área de risco Né gente? Tem um grande morro ali atrás E Infelizmente O estado aí está passando Por um momento assim Que eu acredito Que é o mais difícil da história E tem que ficar atento Eu acho que cada um também É lógico Tem a orientação da defesa civil Das autoridades Mas cada qual Tem que ali Tirar Olhar Olhar atentamente Para essa situação E tomar as decisões Melhores 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 A vida em primeiro lugar Né? Então tem que Tem que tomar as decisões Aí meu amigo Bom Atenção Caxias do Sul No domingo foram descobertas Fissuras no solo No bairro da cidade Na madrugada de segunda Tremores abalaram casas Em Caxias Então Tem geólogos Trabalhando nisso Estão Junto com a Prefeitura Junto com a defesa civil Estão trabalhando já E que É onde eles divulgaram Essa questão do subsolo Assentando Agora quais serão as consequências Disso E essas rachaduras Tudo isso Então existem coisas Que ainda Onde acontecer Devido a tanta água Gente Que desceu Eu fico assim Me perguntando Cara Cara De onde vem tanta água Foi um negócio Surreal Que a gente nunca viu A água cobrindo Totalmente as casas Chegando Cobrindo os postes de luz Cara É surreal realmente E aqui uma imagem De chuvas ontem Então mais chuvas E nós vimos um alerta Sobre Aumento também Dos rios Então as pessoas Tem que ficar atentos Gente A coisa Ainda não acabou Bom Aqui O que que está acontecendo Nesse vídeo aqui Um cidadão Ele está filmando Ali o alagamento Filmando as coisas E começam a ter Ordens aí Para que as pessoas Não filmem Para que drone Não pode voar O Whindersson Nunes Ele tem ajudado Bastante gente E ele Ajudou com drones Levando até Comida Água Para as pessoas E agora Vem lá que Não Drone não pode Sobrevoar As áreas Não pode As pessoas Filmarem E etc Por que? Parece que Vou deixar aqui Não parece Parece que o governo Está muito preocupado É com a imagem Não Veja bem Que é isso Não sei o que lá Eu publiquei até Na minha rede X Um comparativo Na época Do flagelo Que atingiu O Brasil E o mundo Nós víamos Uma atitude Diferente Por exemplo Da rede Globo E dos opositores Que hoje estão no poder Sempre para mais O que nós estamos vendo No Rio Grande do Sul Hoje É sempre para menos E aí não pode fazer imagem Não porque não pode compartilhar Não Porque é fake news Tudo é fake news Tudo não pode Não que é isso Então esse rapaz aqui Ele lá fazendo O vídeo dele E aí não Não pode filmar Não sei o que lá Aí ele falou Da liberdade de expressão E um policial Acabou falando Você vai ver A liberdade de expressão Quer ver? Deixa eu colocar aqui Um pouquinho mais rápido Vamos ouvir aqui Olha lá Aí ele segue ali Filmando A descida do Carrefour Ali nós vemos Policiais ali Do lado É enchente Estou filmando a enchente Por que que não? Eu estou filmando a enchente Da onde? Liberdade de expressão Meu amigo Então tá Então vocês me peguem Então me matem Da onde que não vou filmar? Agora o cara não pode filmar A enchente Olha as ideias Mas por que? Isso daí É aquele É aquele famoso assim Eu só estava seguindo ordens Então as ordens vêm Não é pra ninguém mais Poder filmar Onde tiver Aí vem lá O Estado O agente do Estado Olha não pode filmar O cara tá filmando a enchente Tá fazendo o relato dele Não, mas não pode Por que? Porque o povo do Brasil Não pode saber O que é que tá acontecendo O Cabrini Esteve no meio do povo Teve só um problema Ou outro ali Com pessoas que Reclamaram Com ele Mas nada comparado Com a Rede Globo Então ele conseguiu Produzir a reportagem dele Fez tudo lá E eu deixei aqui de exemplo Pra que você Ele aqui com o povo O povo trazendo os relatos Pra ele Pra que você lembre Vai lá na minha rede X Reposte O post que eu fiz Vai nos comentários Marque o Cabrini E vamos pedir Pra que pelo menos Ele ou alguém Faça uma matéria Realmente investigativa Pra saber a realidade A profundidade Do que está afetando O Rio Grande do Sul A rua Em Gramado A região da Serra Também acabou Uma parte dela Que é tipo Uma subida ali Desmoronando Então a infraestrutura Do Rio Grande do Sul Gente Sendo totalmente Abalada Completamente Olha aí Vamos adiantando aqui Eu tenho mais aqui Um link Isso daqui Gente É um mapinha É um mapa Do Rio Grande do Sul E como ele Foi afetado Então Onde você está vendo Em rosa São as áreas afetadas Gente Olha isso Ou seja É praticamente O estado Inteiro E aí eles estão divulgando Que até o momento São confirmados 130 mortes E 145 desaparecidos Será gente? Será que essa não é A maior tragédia Que esse Brasil já viu? A maior tragédia Que o estado Do Rio Grande do Sul Já viu? É de se pensar Não é? Porque quando você olha Por isso que eu falo Quando você olha Para os dados Para os vídeos Para os relatos Não bate com o que Está sendo apresentado Nesse sentido E em alguns outros Aqui são os tremores Que estão sendo sentidos Caxias do Sul Nas últimas horas Quatro tremores de terra Atingem três cidades Da Serra Gaúcha Então os sismólogos Os sismógrafos Da UNB E USP Caxias do Sul Teve dois aqui 2.3 Bento Gonçalves Teve um de 2.3 E outro de 2.4 Então é esse Assentamento de solo Que eles estão falando Que está acontecendo Essa é a realidade Bom Eu acredito Aqui também tem Uma outra imagem Que eu queria passar Aqui para vocês Aqui também Veja só Vários trechos Assim Desmoronando Assim Então várias áreas Do Rio Grande do Sul Elas estão o que? Intransitáveis E as que estão transitáveis Estão começando Também assim Rachaduras Essa é a BR-116 Então rachaduras Desmoronamentos É isso que tem acontecido Então é assim É realmente Surreal Que está acontecendo E a gente Verdadeiramente Não tem a dimensão Do tamanho da tragédia Do tamanho Disso tudo Que está ainda Atingindo O Rio Grande do Sul Gente É realmente assim Surreal Vá também Nas minhas redes lá Tem um vídeo também Do Dunga Fazendo desabafo Que ele também Está sendo acusado De fake news E para quem não sabe O Dunga Sempre Trabalhou Com ajuda Ali ao próximo Do Rio Grande do Sul Ele distribui Antes dessa tragédia Ele distribui As famosas Quentinhas na madrugada A ajuda Sempre participou disso E agora ele tem Feito ainda mais Aí ele trouxe Relatos de problemas Burocráticos Que estavam acontecendo E ele foi acusado O que? Não é fake news Então nós estamos No Hoje no inverso No inverso Hoje Se você Fala E critica O governo Sobre a atuação dele Nesta crise Você é fake news No governo passado De Bolsonaro Durante o flagelo Se você Criticasse o governo Você era colocado Num Aonde? Pedestal Você entendeu gente? Então nós estamos vendo Que para muitos Não se trata de vidas Mas sim de Política Isso é triste Triste do nosso Brasil Que Deus tenha misericórdia Um grande abraço E até o próximo vídeo